Quando eu olho o meu ouro além do espelho Tem alguém que te olha e não sou eu Vive dentro do meu olho com o espelho É o olhar do meu pai que já morreu O meu olho parece uma parede De quem sempre me olhou como tem jeito Assim como o meu olho dá consigo Quando eu olho o meu olho com o espelho A vida é mesmo uma missão Agora só mais um ano Só sabe quem me vê Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu Sempre que um filho me ilumina um beijo Sei que o amor do meu pai não se perdeu Só de olhar o seu olhar não tem o seu desejo Aqui como meu pai sabe é o meu Mas meu pai trouxe embora no ponteiro E no espelho eu chorei porque eu chorei Só que dentro do meu filho agora eu vejo Ele é o espelho do espelho que sorriu A vida é o espelho do espelho que sorriu A vida é mesmo uma missão A nossa mais arremessada A filha já arremetida Um pedaço ninguém desconcebeu A missão do meu pai já foi cumprida Vou cumprir a missão do meu Deus Se meu pai por estrela minha vida Quero ser o meu filho no espelho que sorriu A vida é mesmo a missão, a nossa é uma missão, só sabe quem viveu, pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. A vida é mesmo a missão, a nossa é uma missão, só sabe quem viveu, pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. O meu dedo maior é o espelho se quebrar, o meu dedo maior é o espelho se quebrar, o meu dedo maior é o espelho se quebrar. O meu dedo maior é o espelho se quebrar, o meu dedo maior é o espelho se quebrar.